Fala, tchutchucos e tchutchucas! Chama o papai, chama a mamãe, chama os irmãozinhos, chama os amiguinhos, vem se divertir com o palácio tchutchuco! Hoje eu trago mais quatro charadinhas para você, é, para vocês todos tentarem adivinhar. Dá pause aí no vídeo e vê quem adivinha, faz uma competição entre vocês, legal? Então vamos à primeira. Essa não é tão fácil, hein? Vamos ver se vocês conseguem adivinhar. Atenção para a primeira charadinha. Todas as mães têm, sem ele não tem pão. Ele some no inverno e aparece no verão. Você sabe? É o tio, é o acento tio. Legal, eu gostei dessa, muito interessante. Próxima charadinha. O que é, o que é? Trabalha tempo dobrado, sempre de noite ou de dia. Se teima em ficar parado, só com uma corda andaria. Você sabe? Tempo! É o relógio. Próxima charadinha para você. Vamos ver quem adivinha. Chamou os amiguinhos para fazer a competição? Então vamos ver quem adivinha essa. Em um aquário tinha dez peixes. Cinco morreram afogados. Quantos peixes ficaram? Peixe não morrem afogados. A última charadinha de hoje nesses vídeos. Atenção! O que é, o que é? Fica cheio de boca para baixo e vazio de boca para cima. Você sabe? O que é, o que é? Fica cheio de boca para baixo e vazio de boca para cima. Você está vendo um agora, nesse momento. Não sabe ainda? Vazio! Cheio! É o chapéu! É isso mesmo. Mas é isso. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Se você gostar de sorrir, se inscreva no canal que a gente vai se divertir. Se você gostar de sorrir, se inscreva no canal que a gente vai se divertir. Se você gostar de sorrir, se inscreva no canal que a gente vai se divertir. Assim a gente vai estar sempre junto. Chame amiguinhos, amiguinhos para fazer um desafio e ver quem consegue adivinhar as próximas charadinhas. Tá bom? Vem junto comigo, porque daqui a pouquinho mais um vídeo para você, com mais algumas charadinhas para você se divertir. Legal? Então, vem se divertir com o Palácio Chuchuco. Um grande abraço e a gente se vê já já no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!